Atenção, ela chegou! Uma poderosa onda de frio congelante já avança pelo território brasileiro, derrubando de forma violenta as temperaturas. Além da onda de frio, temos a previsão de um ciclone extratropical que irá intensificar o frio no Brasil. Será que a onda de frio vai atingir a sua cidade? Como ficará o tempo aí na sua região? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza, previsões do tempo e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Eu já começo este vídeo incentivando a você que tem condições que ajude aqueles que precisam, doando cobertores e agasalhos, uma vez que esta onda de frio será congelante e muitas pessoas, infelizmente, são moradores de rua e precisam da nossa ajuda. Então, se as suas condições permitem, ajude essas pessoas. E não podemos esquecer dos pets, cãezinhos e gatinhos de rua também precisam do nosso apoio quanto com você. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Com menos edição, meu computador deu problema, travou tudo. Eu estou usando um outro computador. Então, é um vídeo apenas para atualizar você sobre a onda de frio que está avançando pelo Brasil. Neste vídeo, vamos fazer uma análise bem completa sobre a onda de frio que avança pelo Brasil neste momento. E vamos falar também sobre um ciclone extratropical que vai se formar intensificando o frio nos próximos dias. Vai ser um vídeo bem completo que vale a pena você assistir até o final. Vamos começar, então, analisando a formação de um ciclone nos próximos dias. E na sequência, vamos ver como a onda de frio vai afetar o Brasil. Atenção, o novo ciclo de frio se aproxima com a formação de um ciclone extratropical. Na próxima semana, o Brasil enfrentará mais uma intensa onda de frio, resultado da formação de um ciclone extratropical em alto mar. Apesar de não passar diretamente sobre o território brasileiro, os efeitos desse sistema serão sentidos com força, especialmente nas regiões mais ao sul do país. A interação entre o ciclone no oceano e uma alta pressão que atua sobre o Brasil criará um corredor de vento poderoso. E atenção, teremos temperaturas abaixo da média em várias regiões do Brasil. Segundo as previsões do tempo que temos, regiões como Mato Grosso do Sul, Oeste de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul podem enfrentar temperaturas até 5 graus abaixo da média para o mês. Já na terça-feira, o frio se intensificará ainda mais com áreas do Cone Sul, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul, registrando até 7,5 graus abaixo da média conforme indicam as zonas em roxo nos mapas. Teremos geadas à vista. Com o avanço desse novo pulso de ar frio, a possibilidade de geada se eleva nos estados do sul, especialmente nas áreas entre o centro do Paraná e o sul do Rio Grande do Sul, onde a geada é altamente provável na terça-feira. Este será um dos períodos mais rigorosos do inverno de 2024, com o frio se espalhando de maneira intensa por diversas regiões. Uma forte onda de frio avança pelo sul do Brasil, prometendo trazer temperaturas extremamente baixas, capazes de estabelecer novos recordes em várias capitais. Este sistema, que já está se movimentando da faixa central do país, puxará uma massa de ar gelado, impactando especialmente cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Campo Grande. No Rio de Janeiro, o próximo fim de semana pode marcar as menores temperaturas do ano. No sábado, a cidade pode ver a menor máxima do ano, com previsão de 19 graus. Já no domingo, a mínima pode atingir 12 graus, também um novo recorde. O recorde atual de mínima é de 11,9 graus, registrado em 20 de julho deste ano, e a última vez que o Rio teve uma máxima menor ou igual a 19 graus foi em julho de 2017. E atenção, São Paulo terá um fim de semana gelado. Em São Paulo, o frio será severo, com chances de quebra de recorde de mínima, tanto no sábado quanto no domingo. A menor mínima do ano até agora foi 10,4 graus, mas a previsão para o próximo fim de semana indica temperaturas ainda mais baixas, com 9 graus no sábado e 7 graus no domingo. Curitiba, que já registrou 2,6 graus no final de junho, pode enfrentar ainda mais frio neste sábado, com previsão de 2 graus, o que pode estabelecer um novo recorde para 2024. Em Florianópolis, a previsão para o sábado é de 6 graus, o que pode também quebrar o recorde de mínima para este ano, superando os 6,5 graus registrados no início de junho. O ar polar mais intenso de 2024, que já está avançando, trazendo riscos de geadas fortes e abrangentes no sul e sudeste. O mapa de anomalias de temperatura revela a extensão dessa onda de frio, que promete atingir boa parte do centro-sul do Brasil até meados da próxima semana. O avanço da frente fria nesta sexta-feira já trouxe baixas temperaturas ao sul, com São Joaquim, na Serra Catarinense, registrando 1,2 graus. No sábado, a massa de apolá se espalhará pela região sul, trazendo temperaturas mínimas abaixo de 9 graus em praticamente todas as cidades. O frio será persistente, com risco de geadas, especialmente no sul do Paraná e em áreas rurais. No domingo, as baixas temperaturas alcançarão boa parte do centro-sul, surpreendendo cidades que experimentaram calor acima do normal em junho e julho, como Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O avanço do apolá traz uma trégua para o calor, mas aumenta a preocupação com as geadas nas áreas produtoras de Minas Gerais. Com mínimas de até 2 graus, as plantações de café podem ser afetadas, impactando também o mercado financeiro. A tendência é que o frio perca força no sudeste a partir da segunda-feira, reduzindo os riscos para os produtores. A onda de frio intensa está se movimentando pelo território brasileiro. A chegada de uma poderosa massa de apolá, uma das mais fortes deste inverno de 2024, trará uma queda acentuada nas temperaturas no sul, sudeste e parte do centro-oeste do Brasil, tornando os dias gelados e as noites ainda mais frias. Mas o que é uma massa de apolar? Bem, uma massa de apolar é uma grande quantidade de ar frio que se forma nas regiões polares e se desloca para latitudes mais baixas. Quando essas massas de ar avançam pelo Brasil, trazem consigo temperaturas baixas e, muitas vezes, condições climáticas severas, como geadas e até neve em regiões mais altas. Nesta sexta-feira, dia 9 de agosto, uma dessas massas já está avançando sobre o sul e sudeste, provocando quedas significativas na temperatura. O frio se espalha pelo sul do Brasil. As madrugadas e manhãs desta sexta-feira devem ser marcadas por temperaturas mínimas abaixo de 10 graus em várias partes do sul do Brasil. Em Porto Alegre, por exemplo, a mínima prevista é de 8 graus, com a máxima não ultrapassando os 14 graus ao longo do dia. Florianópolis também sentirá um impacto com mínima de 12 graus e máxima de 17, enquanto a parte centro-oeste de Santa Catarina pode registrar temperaturas abaixo de 7 graus. O estado do Paraná também será atingido, com a capital Curitiba esperando mínimas de 6 graus e máximas de 16 graus. Essa massa diapolar deixará os dias gélidos e as noites ainda mais frias, especialmente em áreas de maior altitude. No sábado, dia 10, a onda de frio continuará a se intensificar, especialmente nas regiões norte do Rio Grande do Sul, centro-oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná. Em áreas de maior altitude, como na Serra Catarinense, as temperaturas podem chegar a 0 grau, ou até mesmo abaixo disso, trazendo risco de geadas fortes. Em Porto Alegre, a mínima será de 8 graus e, em Curitiba, os termômetros podem marcar apenas 2 graus durante a madrugada. As máximas continuam baixas, gerando em torno de 14 a 17 graus em muitas partes do sul. A partir da noite de sexta-feira e madrugada de sábado, o frio começa a se espalhar pelo sudeste, atingindo inicialmente o sul do estado de São Paulo. A previsão que temos é que essa massa de ar frio avançará rapidamente, alcançando a metade sul de Minas Gerais até o fim de semana. Em São Paulo, as temperaturas no sábado devem variar entre 10 e 20 graus. Já no Rio de Janeiro, espera-se uma mínima de 13 graus e máxima de 22 graus no domingo. Belo Horizonte, um pouco mais ao norte, terá uma mínima de 13 graus e máxima de 27 graus, o que é relativamente ameno, mas ainda assim frio para os padrões da cidade. No domingo, dia 11 de agosto, o frio continuará presente, principalmente no sul de Minas Gerais e em São Paulo, onde as mínimas devem ficar abaixo dos 12 graus, podendo chegar a 6 graus em áreas serranas. Apesar da massa de apolar perder um pouco de força, à medida que avança para o norte, o frio ainda será intenso, especialmente nas primeiras horas da manhã e durante a noite. Para a próxima semana, a previsão indica que a onda de frio ainda permanecerá ativa no sudeste, com temperaturas baixas persistindo, especialmente no interior de Minas Gerais e em partes do centro-oeste. Este evento climático reforça a importância de entendermos bem como as massas de apolar afetam o nosso clima. Além de trazer frio intenso, esses sistemas podem influenciar a agricultura, a saúde pública e até mesmo o consumo de energia. Portanto, é fundamental estar bem formado e preparado para enfrentar as baixas temperaturas que vêm pela frente. E se inscrevendo neste canal, você vai acompanhar tudo o que acontece no clima do Brasil e do mundo. Teremos um fim de semana gelado. Uma poderosa onda de frio ameaça estabelecer novos recordes de baixas temperaturas no nosso país. A massa de apolar mais intensa de 2024 já está afetando partes do sudeste e centro-oeste e promete fazer os termômetros despincarem em várias capitais, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro. Essa frente fria que se desloca lentamente pelo interior da América do Sul, deve impactar regiões até então menos afetadas por eventos desse tipo, como Mato Grosso e o sul de Rondônia. No entanto, é no centro-sul do Brasil que o frio se mostrará mais rigoroso com temperaturas caindo ao longo do final de semana. Em São Paulo, o frio promete ser histórico. As previsões indicam que o sábado começará com temperaturas em torno de 6 graus e o dia deve permanecer nublado, com máximas não ultrapassando os 14 graus. O domingo também amanhecerá frio com a presença do sol, mas a presença do sol deve elevar as temperaturas até 19 graus durante a tarde. Esses valores podem superar os registros mais baixos do ano e até mesmo estabelecer novos recordes que não são vistos desde agosto de 2011. No Rio de Janeiro, as temperaturas também cairão acentuadamente. No sábado e domingo, as máximas devem gerar em torno de 22 graus com mínimas de aproximadamente 13 graus. Embora esses números sejam altos em comparação a São Paulo, ainda existe a possibilidade de quebra de recordes, especialmente considerando que a cidade já registrou sua menor temperatura máxima do ano no mês de junho. No centro-oeste, cidades como Campo Grande e Cuiabá também experimentarão as menores temperaturas do ano, com mínimas de 8 e 14 graus, respectivamente. Bem, então teremos muito frio de hoje em diante, final de semana, início da próxima semana. Teremos também a atuação de um ciclone extratropical no mar, que vai soprar mais vento frio pelo território brasileiro. E agora comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Olha, está calor? Está fazendo frio? Está chovendo? Comenta o nome da sua cidade, a condição climática neste momento. Coloca também qual é a temperatura que está dando aí na sua cidade neste momento. Lembre-se, a sua opinião é sempre muito importante. E nesse vídeo em especial, eu conto com a sua participação, porque deu muito trabalho fazer esse vídeo. Meu computador travou. Eu tive que reiniciar ele várias vezes e mesmo assim não funcionou. Esse vídeo está saindo um pouco mais tarde do que eu costumo postar. Então você que assiste meus vídeos até o final, como neste momento, se você deixar um comentário aqui embaixo e um like, isso vai fazer toda a diferença na entrega desse vídeo. Então eu conto com a sua ajuda. Não deixe de comentar aqui embaixo, viu? E se você puder também compartilhar esse vídeo em suas redes sociais, vai ajudar bastante. Então compartilha em todos os grupos de WhatsApp que você participa, no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista? Tchau! Tchau!